Então vamos ler, disse assim, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, valiei uma disjuntora para que esteja diante dele. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, a divindade é uma divindade composta, três pessoas e um só Deus. A Bíblia Sagrada diz que aquele que se separa insurge-se contra a própria verdade. Quando Deus criou o homem, preste atenção na palavra de Deus, agora ninguém vai andar, você vai sentar no seu lugar e ficar quieto em nome de Jesus, para que as pessoas que querem aprender a Bíblia nesta manhã, possam aprender a palavra de Deus. Olha bem, quando Deus criou o homem, formou do pó da terra, diz a Bíblia que Deus não encontrou alguém que pudesse auxiliar o homem. e Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só, valiei uma companheira. E nós conhecemos a história da Bíblia. Deus então colocou um profundo sono sobre Adão e quando Adão adormeceu, Deus cerrou uma de suas costelas, ó, cerrou uma de suas costelas e daquela costela, Deus fez uma mulher e deu aquela mulher para ser esposa de Adão. Agora veja bem, até nisso existe um mistério, no fato de Deus ter tirado o homem, a mulher da costela do homem. tem muito homem que não vive bem com a sua esposa porque ele quer dar aquela de machão, ele quer pisar a sua esposa. E a esposa foi tirada do meio, ela não foi tirada nem do osso da cabeça e nem do osso do pé. Por que que ela foi tirada do meio e não foi tirada da cabeça e não foi tirada do pé? Porque também existe aquelas irmãs que querem mandar nos seus maridos. Eu conheci gente que a mulher dele não deixava nem o marido dizimar. O marido crente, fiel, dizimista, mas na hora de dizimar a mulher passava a mão no dinheiro todo e não deixava ele dizimar. A mulher não foi tirada da cabeça para ela não mandar no marido. Foi tirada do meio. Mas a mulher também não foi tirada do pé para não ser pisada pelo marido. Ela foi tirada do meio para viver em harmonia com o seu companheiro e criar os seus filhos na sujeição do Espírito Santo de Deus. Aleluia! É! Aquelas irmãs que gostam de dominar o marido você vai aprender que o seu lugar não é dominando o marido. Diz a Bíblia que o marido é a cabeça da igreja. É a cabeça da mulher. Assim como o Cristo é a cabeça da igreja. Agora observe bem. Preste bem atenção. E marido que deixa a mulher dominar ele está precisando de um presente de Elias. Qual o presente de Elias? A capa que Eliseu pediu? Não. A capa não vai te servir. Diz a Bíblia que Elias tem uma túnica, uma capa e um cinto. O presente que você está precisando é de um cinto para colocar na tua calça. Porque a tua calça está frouxa. E aprender a dominar a tua casa na sujeição do Senhor. pede o cinto de Elias nesta manhã. Fala, Jesus, me dá o cinto de Elias. Levanta a sua mão assim. Pode glorificar Deus. É de paz do cajado mesmo que é bom da glória a Deus. Eita, sinto abençoado o cinto de Elias. Aleluia. Aleluia. O casamento foi a primeira constituição divina. Antes de Deus constituir qualquer coisa, Deus ordenou o matrimônio. Quando Deus deu Adão a Eva e deu Eva para Adão, Deus disse assim, Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e se unirá uma mulher e serão ambos uma só carne. E o que a juntou Deus não separe o homem. O casamento é tão importante no contexto divino que Jesus Cristo antes de começar os seus milagres, o primeiro milagre que ele operou foi numa festa de casamento. Por que é que Jesus foi a uma festa de casamento? Para provar, para mostrar que Deus se importa com o casamento. Por quê? Porque o casamento, o matrimônio, gera família e a família é a mola mestra da sociedade e da igreja. Satanás sabe que a família é quem sustenta os padrões éticos e morais existentes na sociedade e concomitantemente na igreja também. No dia que Satanás conseguir acabar com a família, ele acaba com a igreja. Porque no dia que nós perdemos os valores familiares, nós então perdemos todos os preceitos morais. Não é assim que a pessoa diz educação vem de berço. Eu tive berço. O berço não é um bojozinho de madeira que ele quer dizer. Ele quer dizer que ele foi criado dentro do padrão familiar. Ele aprendeu a respeitar o próximo, a ser honesto, a ser civilizado, a ser dizimista, a ser fiel, a orar, a jejuar. Porque a Bíblia diz ensina o teu filho o caminho que deve andar quando for criança e quando for velho jamais se desviará dele. agora olhe bem, preste bem atenção. Deus constituiu família e de Adão e Eva surgiu todas as famílias e todas as raças que hoje existem sobre a face da terra. E Satanás sempre tentou dividir a família, separar a família, acabar com a família. e hoje não é diferente, pelo contrário, hoje um número muito grande, hoje casar e descasar ficou muito fácil. Tem uma música do mundo que diz que trocar de mulher é igual trocar de roupa. É assim que o mundo está. Trocar de mulher é igual trocar de roupa. Tem um ditado no mundo que diz assim, mulher é igual passarinho, encontre em qualquer porta de botequim. Isto é conversa do capeta. Isto é conversa do diabo. Isto é mentira e a igreja não aceita isso. O casamento será valorizado debaixo da unção do Espírito Santo. Aleluia! Alguém diz assim, hoje um casal ficar 40 anos casado é impossível. Não é impossível não. Quantos anos de casado o senhor tem, pastor? Eu vou completar 40 anos dia 3 de novembro, se Deus quiser. 40 anos de casado dia 3 de novembro e eu vou mandar, eu quero levar o endereço que se eu não puder vir aqui para dar os parabéns ao senhor, pelo menos um telegrama eu quero mandar para aqui para parabenizar o senhor. Olhe bem! Satanás está querendo destruir os lares, destruir as famílias, desestruturar o casamento. E uma das maiores armas de Satanás para destruir a família e o seu lar é exatamente o aparelho de televisão, a TV. Quando eu era uma criança recém-nascida, uma mulher que separasse do seu marido, não precisava casar de novo não, uma mulher que separasse do seu marido, ela não tinha o direito nem de conversar com as moças as donzelas da cidade, porque era feio, era imoral. E a mulher suportava, a minha mãe suportou o meu pai durante muitos anos, porque aprendeu a honrar o casamento desde quando ela era criança. Meu pai foi fazendeiro, caminhoneiro, dono de posto de gasolina, sumia, vivia só no meio de mulherzada, deixava a minha mãe quarenta e tantos dias sozinha numa fazenda com seus filhos, andando com prostituta de cabine de caminhão pelo Brasil afora, e a minha mãe nunca se separou do meu pai. Resultado, ela sofreu com o meu pai durante uns dez anos mais ou menos, e depois Deus deu a vitória para ela. Hoje, ou até, aliás, há muitos anos o meu pai vai para o serviço e do serviço vem para casa, quando ele sai, sai junto com a minha mãe, a minha mãe está com ele, ele está com ela, ela venceu porque ela resistiu, se ela fosse como você, que na primeira discussão, juntas trouxinhas, diz, eu vou para a casa do papai, eu não tinha nascido e não seria um pastor pregando a palavra de Deus, mas ela resistiu a Satanás e o ventre dela gerou já dois pastores, um diácono, aleluia! dizem, porque eu não vejo televisão, eu não vejo nem jornal em televisão, nem jornal eu assisto em televisão, eu viajo, fico nos hotéis da cidade, todo apartamento de hotel tem televisão, a primeira coisa que eu faço é desligar a tomada ou virar ela de cara para a parede, nem jornal eu assisto, ah pastor, eu preciso de televisão para mim assistir jornal, para mim ficar informado, você quer ficar informado? É? Você quer saber do que? Você quer saber da falta de petróleo? Está aqui, nesse jornal aqui, você quer saber de terremoto? Está aqui, você quer saber da fome na Esiópia? Está aqui, você quer saber da fome na África? Está aqui, é? Se você ler a Bíblia, você vai saber que os africanos são descendentes de cão, é? E quem é cão? Cão é um filho de Noé, que viu a nudez do seu pai, Noé amaldiçoou cão, diz, maldito seja Canaã por causa disso, servo do servo será em toda a vida, e os africanos são descendentes de Canaã, e eles estão debaixo da maldição de um homem de Deus, e é por isso que eles estão lá sem Deus, magrelo, passando fome, porque eles adoram pau, adoram pedra, barabarro, se você quiser saber por que eles estão passando fome, leia a Bíblia Sagrada, porque ele é o genuíno jornal atualizado que é de dar notícias do mundo inteiro. jornal é pretexto de quem quer ver pornografia, filme e novela, ele bota desculpa no jornal, mas ele quer ver futebol, o pobre do jornal é que paga o pato, e ademais, ademais, o jornal nacional é do diabo, eu vou te provar, você que gosta de ver jornal, é do capeta aquilo, que dia que você já viu uma notícia no jornal que Jesus curou um paralítico, que dia que você já viu uma notícia no jornal que uma mãe ficou muito feliz porque o seu filho que era desviado e estava nas drogas voltou para a igreja, que dia que você já viu uma notícia no jornal que um pai desviado que tinha abandonado a família voltou para casa e a família agora está alegre e fizeram uma festa e cantaram parabéns para o pai que voltou, nunca, o jornal só dá notícia de miséria e de desgraça só conta coisa ruim só mostra coisa que não pensa o jornal está louvando o satanás mataram fulano de tal com 16 tiros na cabeça mataram o ciclano de tal com a foice e arrancaram a cabeça dele afora o pai matou o filho o filho matou o pai a mãe a família toda isso é coisa do diabo eu não quero ver o que o diabo faz eu quero ver o que Jesus faz e o que Jesus faz está na palavra de Deus você pode me chamar de cafone de quadrado vamos a um pastor tão novo com essas ideias de gente antiga não é não meu filho é que a minha mente foi renovada aqui e essa aqui é mais antiga do que os cabelos brancos do pastor Jorge faz quase dois mil anos que ela foi escrita e ela é chamada de pão sabe por que que ela é chamada de pão? sabe? porque o pão é o alimento mais antigo do mundo não existe alimento mais antigo no mundo do que o pão e o pão é o alimento mais antigo e o alimento mais atual é o mais antigo mas ninguém fica sem comer pão de manhã a palavra é o livro mais antigo da terra e é o mais atual nenhum crente fica sem comer dela quem come da palavra de Deus levante a mão e glorifique o nome do Senhor é capeta velho hoje nós vamos te fazer da pirueta escumar pelos cantos da boca e dar ataque epilético em nome de Jesus hoje as moças querem casar e os rapazes querem casar apenas por atração física nenhum casamento nenhum lar pode se sustentar sem haver amor no casamento aí eu vou casar com a moça pastor porque Jesus falou comigo que ela é minha escolhida mentira profeta de porta de putiquim um afeto um irmão estava de casamento marcado e veio conversar comigo pastor eu estou de casamento marcado mas eu não gosto da moça mas Deus falou comigo em profecia que foi ela que ele deu para mim e eu vou me sacrificar porque já que Deus deu ela para mim eu vou casar com ela mas eu não gosto eu digo você não vai casar se você casar eu te dou uma coça eu disse mas Deus falou eu disse Deus não falou nada o profeta inventou isso do coração dele como é que Deus vai mandar você casar com uma pessoa que você não gosta salmo 127 versículo 1 diz assim se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam o amor é a principal coluna de um casamento cantar e dois quatro diz assim levou-me a sala do banquete e o seu estandarte sobre mim era o amor a sala do banquete é o casamento é o cortejo nupcial é a festa dos mudentes mas ela disse ele levou-me a sala do banquete mas o seu estandarte sobre mim não era festa e nem profecia não era o amor de Deus que estava no seu coração por mim pastor quer dizer que o Senhor não acredita que Deus fala para uma pessoa orientando-o no casamento eu acredito que Deus possa falar acredito que Deus possa falar só que tem uma coisa antes de Deus se mandar casar com alguém ele vai colocar amor no seu coração por aquela pessoa e 99% das profecias de casamento são profecias mentirosas que me perdoe os profetas se aqui tem alguém que costuma profetizar para casamento não profetize mais deixa Deus fazer Deus faz assim a moça olha para o rapaz o rapaz olha para a moça o amor brota no coração do rapaz brota no coração da moça e ele começa a ficar olhando a moça ela canta ele acha bonito ela anda ele acha bonito as vezes ela até feia as vezes está com o nariz torto os olhos vejo mas ele olha para ela assim e diz como é que ela é bonita mas ela é tão linda o pai chega e diz meu filho tu vai casar com a moça tu não viste que ela tem o nariz o olho cego diz pai o senhor está cego só o senhor que vê isso eu olho para ela os olhos dela ela é tão bonita o que é que é isso Deus colocou amor nessa pessoa ela não enxerga defeito na outra este casamento vai subsistir para sempre até que Jesus arrebate a igreja quem ama não vê defeito não irmão as vezes o rapaz né aquele rapaz as vezes não é bem muito bem apençoado né mas Deus coloca o amor na serva de Deus ela olha para ele e diz mas como é que ele é lindo é é as vezes tem um orelhão deste tamanho assim né ela olha para a orelha dele mas que orelhinha bonitinha que ele tem que coisa linda o que é isso é o amor porque o amor não conhece defeitos o amor não vê falhas quem ama de verdade suporta as falhas do outro da pessoa amada porque ele não enxerga as falhas é assim que um casamento vai é ah não eu vou casar com ele porque ele é um pão é aquele gatão você vai ver aquele gatão vai te arranhar toda acabar com você é olha bem para cá vamos aprender o que a Bíblia diz Sansão disse assim se apaixonou por uma moça da terra dos filisteus pai de Sansão Manoá chegou e disse Sansão meu filho não há para ti moça da nossa parentela porque que você não se apaixona por uma moça crente aqui da igreja ele disse assim pai ela agrada os meus olhos só agradava os olhos Sansão casou acabou cego e morto debaixo dos escombros do templo de Dagom porque ele foi atrás de quem agradava os olhos moça não importa se a pessoa é feia ou bonito o homem ou a mulher tem que ser bonito é por dentro tem muita gente bonito por fora mas que espanca a esposa que espanca os filhos que se embriaga que vai fumar maconha que é irresponsável que não trabalha para sustentar a família é bonito mas não vale nada e tem gente que não tem beleza física mas é uma pessoa direita distinta trabalhadeira é um servo de Deus temente a Deus que vive com o joelho no chão e a boca no pó a beleza tem que estar por dentro e não por fora aleluia foi assim que Deus disse para Samuel Samuel foi ungir o rei de Israel e quando ele viu o primeiro filho de o primeiro o primeiro irmão de Davi apareceu o primeiro filho de Jessé ele viu aquele homão de quase dois metros de altura diz a Bíblia que não tinha ninguém em Israel mais bonito do que ele ele disse certamente está perante mim o rei de Israel e Deus disse assim Samuel não atentes para a sua altura e nem para a sua beleza porque eu o tenho rejeitado porque eu não olho como olha o homem o homem vê o que está fora no exterior mas eu vejo o que está dentro do homem aleluia casamento tem que estar edificado no amor existe quatro tipos de amor na Bíblia Sagrada existe o amor eros que é o amor instintivo a paixão eu estou apaixonada você está na carne jejua e ora e sai do jabá sai da carne seca e entra no mundo do espírito que essa paixão vai acabar Deus não quer ninguém apaixonado Deus quer você amando a outra pessoa é o amor estorge que é o amor familiar amor afetivo amor conjugal o amor filho que é o amor fraternal amor filantrópico e o amor ágape que é o amor de Deus o amor perfeito observem o que é amor instintivo vem da palavra eros grego de onde se extrai na etimologia linguística se extrai a palavra erotismo eros era um Deus um Deus pagão dos gregos que era chamado Deus do sexo o Deus do erotismo o Deus da luxúria o Deus da pecaminosidade ele traz o amor instintivo para o coração do homem olha só nós vamos aprender a Bíblia você vai ver o que a Bíblia diz olha o que é amor instintivo é uma atração física é um amor leviano sem responsabilidade é um amor cético e pecaminoso hoje esse tipo de amor que predomina no mundo quantos jovens tem se casado por causa desse amor e amagam hoje o desabor do fracasso é o amor da carne o moço olha para a moça a moça olha para o moço e se atrai pela carne aí ele casa casamento não é um dia só casamento é uma vida inteira e se não tiver amor não tem jeito todo dia tem que acordar e deitar junto quando acorda de manhã você já viu a cara da sua esposa quando ela acorda de manhã? a irmã já viu a cara do seu marido como é que acorda de manhã? tudo maçagado os olhos eu vou falar o português claro que os olhos cheios de remela você já viu? se não tem amor fica um dia dois dias três dias quatro dias daqui um mês dois meses ele já está enjoado daquela cara maçagada cheia de remela e diz vai para a casa tua mãe eu não quero nem te ver mas se tiver amor não tem problema pode estar maçagada amarrotada despintiado ele ama ele gosta ele quer vai viver a vida toda aleluia 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 olhe bem eu vou te dar um exemplo bíblico de amor instintivo está em 2 Samuel capítulo 13 olhe bem é o exemplo de Amon filho de Davi Amon possuía um tipo de amor segundo Samuel 13 1 e aconteceu depois disto que tendo abisalão filho de Davi uma irmã formosa cujo nome era Tamar Amon filho de Davi Amoa diz a Bíblia que Amon amou uma moça por nome de Tamar não teria pecado nenhum porque ela era solteira e ele também solteiro e ele amava pastor diz que amava só que tinha um problema ela era irmã dele era sua irmã carnal olha bem Amon poderia por meios legais em Israel casasse com Tamar veja Amon preferiu a irresponsabilidade do seu amor carnal versículo 14 depois de saciar o seu instinto após tê-lo violentado o grande amor que sentia por Tamar tornou-se em ódio irmãos que está com a Bíblia aberta em Samuel aí pra mim Samuel 13 leia o versículo 14 e o versículo 15 Samuel aqui pra mim irmão quem achou que está com a Bíblia na mão achou aí dê pra mim o 14 e o 15 peça a atenção porém ele não quis dar ouvido a sua voz antes sendo mais forte do que ela a esforçou e a deitou com ela depois Amon aborreceu com grandissíssimo grandissíssimo aborrecimento porque maior era o aborrecimento do que a aborrecia do que o amor com que amava assim passou olhe bem Amon fingiu-se de doente chamou a sua irmã pra tomar conta dele ele estava deitado na cama e quando ela foi dar remédio pra ele ele agarrou a sua irmã e violentou a sua irmã e ele tinha um amor por ela aí a Bíblia diz assim e depois que ele a violentou maior foi o ódio que ele tinha por ela do que o amor que ele possuía no começo por que? porque ele não tinha amor coisa nenhuma ele tinha só uma atração física e era pela sua irmã era pecaminosa era do diabo era do capeta e ele era um homem carnal entregue aos prazeres da carne em vez de orar e jejuar e pedir a Deus pra tirar aqueles pensamentos maus da sua cabeça ele estuprou a sua irmã violentou a sua irmã e depois passou a odiá-la porque ele não tinha amor nenhum por ela ele pecou e depois que o pecado veio ele passou a odiar aquela moça é esse tipo de amor que está fazendo muita gente casar ah o meu casamento acabou é claro porque você casou na carne em vez de você calejar o seu joelho e dizer senhor manda um companheiro pra mim senhor o servo de Deus decente o homem de oração de jejum o homem de santificação você está aí pelos cantos preocupada com quem você vai casar você está preocupado com quem você vai casar moço não se preocupe não diz a Bíblia que é Deus quem prepara todas as coisas Deus deu Maria pra José e Deus José pra Maria Deus deu Ana pra Samuel e deu Samuel pra ela pra o pai de Samuel Deus deu Zacarias pra Isabel e deu Isabel pra Zacarias e assim por diante é Deus quem prepara todas as coisas não se preocupe você só tem aqui orar e jejuar e falar senhor não me importa se é bonito se é pobre ou se é rico manda um homem direito um homem honesto que tenha temor do senhor para criar os nossos filhos na tua presença e depois juntamente com toda a igreja a nossa que é uma confusão quando o marido bota o pé dentro de casa começa a briga e o crente em vez de orar e jejuar e pedir a Deus pra salvar o casamento dele em vez de meter fogo no mulambo do capeta ele fica brigando e discutindo as vezes até jejua mas não vigia Jesus diz assim olhai vigiai e orai orar está em terceiro lugar primeiro lugar vigiar segundo olhar e terceiro orar aí eu fiz o jejum mas não vigiei quando meu marido chegou eu larguei as panelas na cabeça dele é diz a bíblia que Abraão no capítulo 15 de Gênesis fez um jejum olha só pra você ver agora preste atenção no que eu vou te mostrar agora fez um jejum não fez um sacrifício naquela época não era jejum era sacrifício matava um animal e oferecia a Deus diz a bíblia que ele cortou o novilho em metade e colocou no altar e ficou esperando Deus mandar fogo porque naquela época não tinha desse negócio da gente mesmo botar fogo igual hoje tem gente querendo botar fogo na igreja joga gasolina e risca um pau de fósforo não na época de Abraão o fogo tinha que vir de cima hoje tem gente querendo trazer fogo de baixo é fogo estranho viu toma cuidado com esse fogo aí não dá glória a Deus não porque esse fogo aí é o fogo do adultério o fogo do pecado só dá glória a Deus se o fogo chegar de cima porque o fogo que vem de cima é azul da cor do céu e ele queima o pecado aleluia olha bem Abraão colocou o sacrifício lá se fosse você ia botar o sacrifício ia embora já botei o sacrifício lavou embora só que Abraão sabia que tinha um problema ele botava os pedaços de carne para oferecer o sacrifício e tinha que ficar vigiando o sacrifício porque diz a Bíblia que as aves do céu as aves de rapino os urubus desciam querendo comer o sacrifício o servo de Deus e diz a Bíblia que Abraão passou a mão num pedaço de pau botou o sacrifício ali se arredou cerca de um tiro de pedra e ficou com um pedaço de pau de olho no sacrifício diz a Bíblia que de vez em quando os urubus baixavam querendo comer quando os urubus chegavam Abraão saia de pau em cima da urubusada só o urubu tocava os urubus e diz a Bíblia está no capítulo 15 de Gênesis que de manhã até de tarde Abraão ficou nessa luta querendo oferecer o sacrifício e os urubus querendo comer e ele largando a madeira na orelha dos urubus e diz a Bíblia que quando foi de noite na caída da noite os urubus foram embora e ele viu houve um terremoto na terra e uma coluna de fogo passou no meio do sacrifício de Abraão queimou o sacrifício e disse Abraão Abraão anda na minha presença e se tem feito eu sou o Deus todo poderoso eu sou o El Shaddai pastor e o que isso serve pra nós? isso serve o seguinte você faz o seu jejum você olha passa uma noite inteira de vigília mas não vigia aí está lá em casa coitada da irmã né está aqui na igreja dando glória a Deus o urubu está posando lá na casa dela o marido já está ficando bravo essa mulher que não chega eu tenho que comer e ela que não vem hoje eu pego aquela mulher irmã você vai discutir com o seu marido pra quê? é o urubu entende que é o urubu que está baixando o seu sacrifício lá você está adorando adeus e o urubu você chegou lá na casa o marido falou mulher é o seu baixinho diz assim o sangue de Jesus te repreenda urubu sai bicho show urubu é sai da igreja vai na padaria chega lá compra dois pão dá uma nota de 50 o dono da padaria começa a brigar por que você não trouxe o dinheiro trocado aí você vai dizer pra ele eu não trouxe porque a obrigação é do senhor ter troco não aí começa uma discussão você perde a graça perde a benção e entende que é o urubu que está querendo comer o seu sacrifício vira de costa assim show urubu sai pra lá trem vai embora urubu vai lá troca o dinheiro e volta olhe bem irmão um exemplo muito simples olhe bem quando um não quer dois não brigam o problema do crente é querer ter razão crente não tem razão pastor por que é que o crente não tem razão porque o crente não é da terra o crente é no céu e aqui na terra é terra dos outros mas não temos razão de jeito nenhum razão de terra dos outros onde você já viu isso agora olhe bem preste bem atenção vamos supor já vem um irmão dirigindo olhe bem já vem um irmão dirigindo um tempra novo em 16 válvulas zerinho acabou de tirar da agência de automóveis e ele lá vai na mão certinha dele aqui lá vai ele ele está com toda razão que ele está na mão dele de lá para cá vem um fusca com pneu careca um paralama amarrado com barbante todo rebentado viu batendo biela está todo danado aquele fusca todo rebentado e o irmão vem com o tempo e o fusca vem na contramão lá vai o fusca na contramão o do tempo eu podia dizer assim eu estou com a razão vou bater naquele fusca eu é que estou com a razão eu vou bater nele mas ele pensa assim aquele fusca não paga nem um parafuso do meu tempra quer saber de uma coisa eu estou com a razão mas eu vou deixar a razão de lado eu vou sair para o acostamento aqui encosta no acostamento e passa aí pode passar se eu tenho razão eu perco a razão mas fico com a graça o fusca passa ele não bate aleluia e depois ele volta para a pista de novo e segue e viaja assim é você você jejua a hora passa a noite inteira orando dia inteira orando está cheio da graça ele vem com o seu Mitsubishi com o seu Santana Novin o diabo vem com aquele caiambeque velho do inferno só porque você está com a razão você vai bater com ele rapaz dá um lugarzinho assim deixa passar de lá o calambeque do capeta e volta para a pista dando glória a Deus no seu Santana Novin porque Jesus é poder levante a sua mão assim glorifique o nome do Senhor aleluia vire para o seu irmão que está do seu lado assim e diga para ele assim eu não vou mais bater o meu carro novo nesse fusca velho do diabo não fala para ele só quem perde é você rapaz o diabo não tem não tem nada para pagar o seu prejuízo você vai ficar no prejuízo que ele não tem como te pagar o prejuízo para que bater não é está com o caiambeque velho não paga nem um parafuso do seu carro não dá se ele vender o caiambeque dele não paga um parafuso do seu carro você vai bater para que o diabo não tem nada para te pagar chega para o acostamento deixa o marido irado passar daqui a pouquinho a ira dele acaba ele volta e as coisas ficam tudo normal aleluia e assim o casamento é edificado na presença do Senhor olhe bem meus irmãos e uma das coisas que eu já disse aqui agora vou dizer mais que está acabando com o casamento chama-se televisão por que? porque a televisão tira uma coisa principal no casamento que é o diálogo o marido precisa conversar com a esposa e a esposa precisa conversar com o esposo o filho precisa conversar com o pai com os pais e os pais precisam conversar com os filhos o marido trabalha o dia inteiro aí ele bota uma parede de televisão na casa dele quando ele chega do serviço a mulher estava na parede de televisão o dia inteiro não tirou nem um minuto de oração mas para assistir televisão fica a televisão desligar mas para orar não aguenta cinco minutos aí ele chega do serviço aqui ó senta diante da televisão vai ver o jornal liga aí a mulher vem trazer mulher prepara comida lá que eu vou comer aqui mesmo não é assim é assim mesmo aí pega o prato de comida come assim ó naquele momento o filho está com um problema lá está querendo conversar com o pai porque o pai é o herói que o filho tem aí o filho chega assim ó pai chorando ó pai ó pai aconteceu um negócio comigo hoje eu queria conversar com o senhor sai pra lá menino vai pra lá moleque não tá vendo que eu tô vendo o jornal sai pra lá molequinha esse moleque daqui que ele tá me atrapalhando ele vai embora decepcionado não tem jeito meu pai que era pra me dar atenção não me dá atenção quem vai me dar eu vou fumar maconha eu vou lá porque os traficantes me dão atenção eu vou lá pro bar porque lá no bar eu converso as pessoas tem tempo pra parar pra me ouvir aqui em casa meu pai não tem eu vou lá pro campo de futebol porque lá eu tenho amigo lá eu tenho colega aqui na casa na minha casa eu só tenho estranho eu vou conversar com meu pai ele me toca como se eu fosse um cachorro da beira dele porque ele tá assistindo a televisão a televisão é mais importante do que eu pra ele eu vou lá aprender a beber cachaça jogar sinuca eu vou aprender a fumar maconha porque lá eu encontro gente que conversa comigo aí a mulher tá na novela com aquela cara de bolacha o marido trabalhou a noite inteira chega vai fazer um carinho na sua esposa passar a mão no seu cabelo fazer um cafuné porque o erro que o homem pensa é que depois que ele casa ele não pode acabou o namoro irmão lá em Vitória tem um velhinho que chama irmão Deucleciano e irmãzina eles estão de cabeça branquinha o irmão Deucleciano deve estar com uns 87 anos e a irmãzina deve estar com uns 82 parece um casalzinho de namorado toda hora que vocês andam com os dois só andam de bracinho dado você chega na casa dele de vez em quando tá ele abraçadinho na velhinha dela e ela abraçadinha nele e os dois conversando pois é meu filho e glória a Deus e aleluia são um casalzinho de namorado como é que o diabo pode acabar com um casamento desse você acha que a sua esposa não quer que você chegue pra ela de vez em quando e fale com ela minha filha você tá tão bonita você tá tão bonita hoje isso tudo faz parte de sustentar um casamento aí o marido vem fazer um carinho na esposa ela tá na frente da televisão já vem ele passar a mão no cabelo mas seu cabelo hoje tá tão bonito você não corta ele né é uma benção aleluia não tem franjinho né não tem franjinho não corta é uma benção quando ele bota o cabelo na cabeça da mulher a mulher dá um tapa sai pra lá que eu tô vendo a novela ele dá uma volta chega de novo vai tentar passar a mão no ombro da esposa pra conversar com ela pra dialogar fazer um carinho nela ela dá ele um tapa já te falei que eu tô vendo a novela sai pra lá aí ele sai vai embora deita e dorme ela acaba de assistir a novela apaga a televisão deita e dorme também no outro dia de manhã cedo ele acorda ela tá dormindo ele vai pro serviço quando ele chega do serviço ela tá na televisão de novo entra ano e sai ano desse jeito daqui a pouco ela diz assim eu não gosto mais dele ele diz eu também não gosto mais dela vamos separar quem é que separou eles o aparelho de televisão foi a televisão que separou eu costumo dizer que quem assiste televisão come comida de cachorro você que assiste televisão tá comendo comida de cachorro você sabia que no porão que no porão da rede globo de televisão tem um terreiro de macumba você sabia e que o dono da rede globo de televisão é um dos maiores macumbeiros do rio de janeiro e que toda programação da rede globo antes de entrar dentro da sua casa ela é oferecida pra satanás no terreiro de macumba que tem debaixo do porão da globo e quando você liga você fica comendo comida de cachorro porque aquilo foi dado pro diabo comer e depois você come a sobra do cachorro que é o diabo é agora olhe bem Deus quer salvar o casamento eu vou separar separo depois eu caso de novo daí eu sou nova eu separo e caso de novo eu sou novo arranjo outra mulher tem cabra sem vergonha tira uma moça uma donzela da casa de seu pai vive com ela 20 anos aí ela pega e começa a chegar a meia idade a velhice e para de ter aquele corpinho de mocinha de donzela começa as vezes a engordar o cabelo vai ficando branco aí ele diz quer saber de uma coisa essa mulher já está velha eu vou trocar ela larga a mulher e vai pegar uma mocinha nova cabra ordinário está escrito na bíblia abre a bíblia comigo agora abre a bíblia aí vamos ler Malaquias capítulo de número 2 vamos lá vamos ler a bíblia versículo de número 14 diz assim perguntei perguntai por que? porque o senhor é testemunha contra ti entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual fosse desleal sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança o senhor é testemunha contra ti você já pensou você vai ser julgado e no dia do seu julgamento a testemunha de acusação vai ser Deus está escrito o senhor é testemunha contra ti testemunha de acusação quem vai te julgar vai ser Jesus porque Jesus é quem julga Jesus disse o pai mesmo a ninguém julga mas deu o filho o direito de julgar tudo olha bem olha Jesus vai te julgar e a testemunha de acusação vai ser o pai você vai dizer assim não Jesus isso é mentira é fofoca isso não aconteceu não tá bom então senta lá réu aí o réu vai sentar agora vamos ouvir a testemunha de acusação entra aqui pai todo poderoso chega o pai e diz ele fez eu sou testemunha que ele fez está escrito em Malaquias que eu sou testemunha contra ele por causa da mulher da mocidade que ele abandonou e foi desleal com ela é eu que sou testemunha contra ele como é que você vai escapar naquele dia hein é a Bíblia né a Bíblia é arrochada assim mesmo aí eu vou separar porque Jesus disse em Mateus 15 que o homem pode deixar a mulher e se casar de novo agora nós vamos entrar no mérito que eu queria entrar do estudo dessa manhã viu Mateus 19 oi eu já li tá escrito em Mateus 19 versículo 9 eu vos digo porém que qualquer que deixar sua mulher não sendo por causa de prostituição e casar com outra comete adultério e o que casar com a repudiada também comete adultério aí diz assim a minha mulher me traiu eu agora posso largar ela e posso casar com outra porque Jesus permitiu e agora também tem muita igreja e muito pastor que já tá permitindo casamento e divorciado e eu vou separar mesmo e eu vou casar de novo olhe bem meus irmãos alguém pergunta assim pastor mas a pessoa casou lá no mundo veio pra igreja não conhecia Jesus e nem a palavra separou e divorciou lá no mundo e veio pra igreja agora diz a bíblia que Jesus não leva em conta o tempo da ignorância o tempo da ignorância que tá escrito que Jesus não leva em conta é o tempo do pecado da humanidade tá escrito assim mas Deus não tendo em conta o tempo da ignorância anuncia aos homens agora porque agora não é mais tempo de ignorância que se arrependam dos seus pecados tempo da ignorância é o tempo até a vinda de Jesus quando Jesus nasceu e morreu acabou o tempo da ignorância ninguém é ignorante mais tem nada a ver com o sujeito que tava lá no mundo e aí pastor aí a bíblia não foi escrita pra crente não muitos anos antes do crente aparecer na terra a bíblia já tava escrita pra humanidade a bíblia do crente é a mesma do católico a mesma do feiticeiro a mesma do budista é a palavra de Deus é pra quem quiser que estiver na terra se quiser entrar no céu tem que entrar por dentro dessa palavra aqui pra sair lá senão não sai agora olhe bem porque você vai aprender não se mexa em nome de Jesus mas tá escrito que Jesus disse que a não ser por causa de divórcio não tá escrito nada a não ser por causa de adultério bom a bíblia não foi escrita em português ela foi escrita no antigo testamento em hebraico e o novo testamento no grego e foi traduzida para o português e costuma nós encontrar alguma palavra na bíblia que está mal traduzida do texto original esta palavra mesmo aqui é uma que está mal traduzida a não ser por causa de adultério eu vou te provar que não é bom Jesus disse assim Moisés pela dureza dos vossos corações vos permitiu isso mas no princípio não foi assim vamos ver bom se Jesus tivesse falado que por causa de adultério podia ele ia desmentir a própria palavra porque a bíblia mandava fazer o que com a mulher que adulterava fale alto mandava fazer o que agora você já viu que coisa mais boba você matar uma mulher apedrada e depois dela morta dela caça de divórcio para que se você já está viúva e ela já está morta então não pode ser por causa de adultério porque a bíblia mandava apedrejar como se mata um cachorro a mulher adulta e o que adulterou com ela agora eu chego lá mato a mulher e depois de matar a mulher escrevo uma carta de divórcio e boto em cima da catacumba dela está aqui ó estou divorciado do ser para que divorciado de quem já morreu já ficou viúvo né existem duas palavras no original da bíblia porneia e mocheia uma quer dizer fornicação e a outra quer dizer adultério e no original da bíblia nesse texto está a palavra que quer dizer fornicação e eu vou te mostrar deuteronônimo capítulo 24 versículo de número 1 abra sua bíblia comigo deuteronônimo 24 1 ei glória hoje a porca vai torcer até estralar e nós vamos dar glória a Deus falando sobre o divórcio ouça bem aprenda o que a bíblia diz hein se o homem tomar uma mulher e casar-se com ela e essa depois deixar de lhe agradar por ter achado nela qualquer coisa indecente escreve-lhe-á uma carta de divórcio e lhe dará a mão e a despedirá da sua casa agora eu quero alguém que esteja com a versão corrigida essa é corrigida irmão me empresta ela olha bem diz assim olha na versão corrigida que está mais clara ainda olha bem quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela então será que se não achar graça em seus olhos por nela achar coisa feia ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na mão e a despedirá da sua casa para a casa do seu pai olha bem o que é que Moisés pediu permitiu Moisés só permitiu uma anulação de casamento e eu vou te explicar agora antigamente não era como hoje que uma mulher perde a virgindade e se casa normalmente não era antigamente uma mulher que perdesse a virgindade ela tinha perdido a moral e era considerada como uma prostituta e ninguém se casava com ela quando um homem casava com uma moça ele chegava na mão do pai pagava um dote de casamento que no hebraico se diz muá um dote de casamento e recebia do pai a garantia de que a moça era donzela e ele era obrigado no dia das núpcias quando ele casasse na noite de núpcias no outro dia ele tinha que pegar o lençol manchado de sangue e entregar na mão do pai da moça era um documento que o pai da moça tinha como ele podia provar que ele entregou uma moça virgem para aquele homem porque se algum dia aquele homem quisesse trapacear contra o pai da moça e dizer olha ele me enganou ele não me entregou uma moça donzela o pai tinha um lençol está aqui o documento eu entreguei uma moça virgem era assim que se fazia naquela época e Moisés permitiu anular o casamento quando o homem casasse e na noite da sua núpcia ele descobrisse que o pai da moça enganou ele que ele comprou lepre por coelho que ele comprou gato por cabrito que ele pagou por aquela moça e ela já tinha perdido a virgindade e o pai escondeu então ele fazia carta de repúdio e entregava ela para o pai novamente e estava livre e podia se casar de novo foi assim que Moisés permitiu carta de divórcio em Israel com o passar dos tempos o povo judeu começou a se divorciar por conta de qualquer coisa e Jesus disse não foi assim que Moisés disse a não ser por causa de fornicação o que é fornicação? ajuntamento carnal antes do casamento agora observe bem Jesus é mentiroso? responda bem alto para mim Jesus é mentiroso? Jesus fala uma coisa e depois fala outra? Jesus disse sede o vosso falar sim sim e sim sim e porque o que passar disso é de procedência bom se Jesus fala uma coisa e depois fala outra aí fica apertado não fica? hein? porque se Jesus permitisse o divórcio em Mateus 19 e depois mais na frente Jesus proibisse aí nós não podíamos nem precisar nem de crer porque era homem de duas palavras então eu já te expliquei que Jesus não permitiu o divórcio agora eu vou te mostrar que ele não permitiu porque mais na frente ele falou diferente abre a Bíblia comigo em Marcos capítulo de número 10 depois de você ter esse estudo aqui se você quiser divorciar e casar de novo é problema seu mas você vai pro inferno se você não gostar rasga a Bíblia é fácil né pastor? é só rasgar o pedaço da Bíblia rasga o pedaço da Bíblia não é irmão? Marcos 10 a partir do versículo 5 olha bem diz assim Jesus respondeu por causa da dureza do vosso coração ele deixou escrito este mandamento mas desde o princípio da criação Deus os fez macho e fêmea por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e uniciar a sua mulher e serão dois uma só carne portanto o que Deus a juntou o homem não separe aí versículo 10 olha bem em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca deste assunto e respondeu quem repudiar a sua mulher e casar com outra adultera com ela e se a mulher repudiar o seu marido e casar com outra adultera também leia também Marcos 16,18 Lucas 16,18 aliás isso tudo é Jesus falando Lucas 16,18 este estudo está sendo gravado em fita viu irmãos e está aqui nesta apostila também diz assim olha o que é que deixa sua mulher e casa com outra adultera e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido adultera também observe bem eu vou repetir a leitura vou repetir olha qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera e aquele que casa com a mulher deixada pelo marido adultera adultera também eu não sei como é que eles podem querer abrir porta para divórcio sendo que a bíblia é tão clara sobre o assunto vou mais além abra sua bíblia em 1 Coríntios capítulo de número 7 versículo de número 10 e 11 nós vamos ver olha bem Paulo dizendo todavia aos casados mando não eu mas o senhor quem é o senhor aí quem é então Paulo já está dizendo para poder ninguém poder torcer isso foi Paulo que falou ele já está dizendo aos casados mando não eu mas o senhor que a mulher não se separe do marido se porém se separar que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido da mesma forma não separe da mulher você quer servir a Deus enrolado? quer? você não é fumo de rolo e nem filhote de cobra para servir a Deus enrolado? você é ovelha rapaz toma um banho no sangue de Jesus mete fogo no mulambo do cão passa por cima do capeta joga esse troço esse jugo do capeta para baixo pisa por cima assim sacode a poeira dá dois glórias a Deus fala em língua estranha e caminha para Canaã Celestial vamos ler mais versículo de número 39 do mesmo capítulo capítulo 7 de 1 Coríntios versículo número 39 olha a mulher casada e a mulher e aí a mulher e aí a mulher e aí e aí e aí Obrigado.